DJ Glennon 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 Oi vida, o pai ta pataco Chave de enquadre, nós vai dar um pião na favelinha Estica, dá um meca cinza Dry de chavado na tesourinha Com pinteira carbura mais brisa E nessas brisa, lembro quando o mal tinha Prensado e nós fumava na seda de pão E eu plantado na viela Sem explodir sem plateia pelas ruas do Lucélia Sonhando em ter condição E hoje nós a sete a vela Do lado da mais bela Digi no copão, aquela tipo cinderela Que eu só via igual pela televisão Tá no giro dos mandracão De pé na porta das burguesas que recebeu de buceta Sonhando um dia de relação Mas com essa daí não Pois não deu atenção No tempo de veneno do morro Que quebrada ta vivendo Tirando lazer na favela, na mansão, no apartamento Pesadelo dos boys nojento Que criticam o estilo e preferem ver no sofrimento Mas só que esses ta se fudendo Porque a favela ta vencendo Um forte abraço pros que desacreditam Pois vai ter que ir assistindo a cortar e gastar um veto Eu lembro quando eu juntava ponta Pra bolar um beck e construtar na esquina da quebrada Mas o tempo passa, a vida dá uma evoluída E do nada nós deu várias contada Eu me lembro que as moedas Era bronze e prata Hoje o dinheiro é azul Antigamente nem represa a noitinha Hoje nós chuta o balde lá em Camboriú Quem foi desprezado? Hoje é exaltado E quem foi tirado? Hoje joga na cara dos bico Que achou que nós ia ser chacota Segura comédia, o mundo deu volta Passei na rua daquela mina que me deu uma bota Ela ficou com os olhos de espanto Não entendeu nada mais Basta compreender Que é o pai que ta na nave do ano E de mina da quebrada Cê sabe que eu to suave, meu truta Eu to atirando pro outros lados da cidade Escada, connection, não sei aonde eu vou Mas em qualquer lugar aonde tem um bololô Onde tem umas mina grandes Que tem uma bunda gigante Que tem um peito abatajado Que cê tá muito ignorante Elas são diferentes Essas mina são salientes Confesso que dessas putinhas eu virei quiete Só me trouxe decepção e desgosto Tô voltando pra elas de novo Tô voltando pra elas de novo Avisa que agora a noite arricoso Paloso, cheicoso Oh, oh, oh Olha os vozes poderosos Olha os equi poderosos E o gojão Tá sofrendo, velho DJ Glenn é na batida Na mão do palhaço elas ficam Uma troca de olhar Já falou que é minha ficante Sua mãe falou que nós trafica de rima Nós somos traficantes Tipo MC rig O pai vem rimando no asante Afinal, o fim é preocupante Hoje eu vou de pumaça diz que elegante Dentro da nave eu de mais de milhão de real Sabe Trap Laudo Tô pela capital Pena Gai Calica Hoje elas gritam No voz do chefe Bebê se adianta Já some e me esquece Esqueça tudo Pisando na neve Modelo Neymar Contando só cash Só cash Só cash Vai vendo DJ Glenn é na batida Fumando na plant Um colombinha Na Avenida Paulista Meu toque de uma nova Mercedes Pra elas nós motivo de conquista Bico que é ingresia Mas nós da direção Então pera aí Sem tempo nenhum Preciso parasita Ideia construtiva escassa E o meu timing é dinheiro Comprou bateca e veio lá da gringa E ela se entrega Mais rapidamente que o meu foguete Drag moleque capacitado Tudo tranquilo e calmo E nós vamos seguindo Do jeito que tem que ser Levar na vida no sapato Moleque favelado No lixo ou na fama Não muda o jeito de ser Descendo o whisky do mais caro Não pra pagar de pá Pra fugir do veneno Que um dia eu já passei Se hoje tá com o pataco Cheio de bebê do lado Cordão de ouro maciço tocando o AMG Vai voltar pra casa com uma quente do as fervendo Brota na minha base Que hoje vai rolar salseiro Não vai se iludindo no sorriso traiçoeiro Não tô querendo amor que minha rotina é turbulenta 20 e 22 é o trap laudo tá sereno Quem desmerecia já caiu no esquecimento Forte o leão pros truta que encostou no veneno Terra da garoa tá chovendo pique Sofri por amor já fui infeliz Bancando minhas fodas honrando a raiz De poste na quebrada eu quero ser feliz Eu só quero ser feliz De poste na minha quebrada Longe de toda maldade toda negatividade Jogando fute com a molecada Junto com os truta churras na praça Pronto convoca que é na faixa Favela vencendo medalha de ouro não falha Sem pá no bonde não aceita falha 4M gang tá na casa Na casa de praia De feras curtindo Vai e vem verão Traje esporte fino Camisa de botão Double espelhada E breja na mão Toda essa loucura desses dois anos passados Em 2022 já virou aprendizado O SP não evoluiu Veio desenrolado Do meu sonho se riu E hoje que é tá do lado Mas pera lá que não é assim que chega Tirar o pé da mesa Que cê não tá forgando Mas cê só tá gorando Foi tudo na bola de meia Que todos planos foram concretizando E foi na tristeza que eu botei fim Fui peneirando quem tá por mim Fui aprendendo fazendo assim Vários e espera te ver cair Cê só pensou que eu ia desistir Cê equivocou e olha eu aqui O jogo virou A meta é ser feliz Empino roubou mais um com o nariz Na calçada dos maluqueiros rola aquele churrasco Toca um pagode e aperta um beta liberado Pro cocão pro Fabinho aquele forte abraço Curtição é sem fim aqui na Padre Paulo Então se costuma não tomba na curva Mas te dá tontura Vivendo a loucura enquanto a noite desce Em tua turu surto a festa continua E nós tumultua porque Hoje nós merece agradecendo por cada dia Bem longe dessa covardia Se impressiona que até o olho brilha Repara como o mundo gira DJ Glenna DJ Glenna na batida DJ Glenna na batida DJ Glenna na batida Próximo